20 de junho é dia do advogado trabalhista. Meu nome é Rita Cortez e estou presidindo o Instituto dos Advogados Brasileiros, que é a instituição jurídica mais antiga das Américas. Tive a honra e o privilégio também de presidir a Associação Carioca de Advogados Trabalhistas. Neste ano, infelizmente, não temos muito a comemorar. São 40 mil mortos e quase um milhão de pessoas infectadas pelo coronavírus. Esta situação nos trouxe uma crise sanitária, econômica e política sem precedentes. Estamos assistindo o crescimento do desemprego. Estamos tendo que defender a não retirada de direitos dos trabalhadores e também defender a justiça do trabalho de ataques. Eu temo que muitos colegas nossos, principalmente no nosso segmento, sejam alijados de sua atividade profissional por não terem acesso a uma tecnologia que realmente dê suporte ao desenvolvimento dessa atividade. Enfim, apesar de todos os percalços, eu tenho orgulho de ser advogada trabalhista, porque nós somos lutadores, nós somos guerreiros, nós somos sensíveis às causas sociais, somos solidários e companheiros entre nós, acima de tudo. Portanto, vamos comemorar o 20 de junho numa perspectiva de defender a advocacia trabalhista, de defender a Constituição e de defender principalmente a democracia e o Estado Democrático de Direito. Um grande abraço e um beijo para todos vocês.